Fala, pessoal, beleza? Olha só, pra gente identificar aquilo que é fundamental na resolução das questões, a gente precisa estar bem atento a tudo que o enunciado diz, lê com muita atenção, destacar bem qual é a pergunta, ou seja, o que ele quer que você responda, é a atenção máxima nos dados que ele te passa, nos números, e verificar também se a gente não precisa fazer uma conversão de unidades. Pessoal, agora sobre os assuntos mais cobrados no Enem. Claro que o assunto que mais cai disparado é a eletrodinâmica. Na sequência, a gente tem a ondulatória, a dinâmica, a termologia e a cinemática. Você sabendo bem essas matérias, você consegue abranger a maior parte da prova do Enem nos últimos anos. Pessoal, sobre uma ordem pra estudar física, o ideal é que você primeiro estude a física básica, onde você vai ter aqueles conceitos que vão te ajudar ao longo de toda a matéria. Depois, na sequência, eu gostaria que você estudasse a cinemática e a dinâmica, que são base pra muitos outros conceitos de outras áreas da física, tudo bem? Seguindo dali com gravitação, hidrostática, estática. Depois, a parte de termologia, ótica e ondulatória, a gente não tem muita preferência entre elas, você escolhe aquela que você fica mais à vontade. Na sequência, o ideal é que a gente estude eletrostática, eletrodinâmica, eletromagnetismo e, pra fechar, a física moderna. Valeu, pessoal!